Logo que Chiesa se machucou na quarta-feira, a gente ouviu comentários, de modo geral, do torcida do exposto, falando que agora vai ser o Miguel. Vão dizer que é dúvida, mas na verdade ele vai jogar. E na quinta-feira, Chiesa, para surpresa de todo mundo, vem treinar normalmente, ninguém fez mistério. Esse realmente não é o teu perfil, né? De fazer mistério, mesmo que seja clássico, porque até porque é um jogo com outro qualquer, realmente, na sua cabeça? A respeito do Chiesa, eu havia falado e comentado na quarta-feira, é um grande soldado. Um grande soldado que soube se respeitar, antes de tudo, e é por isso que ele conquistou, até hoje, nas conquistas dele, foi muito mais por isso, né? O respeito que ele passou a ter com ele. Então, não se criou nenhuma expectativa em torno dele. É um grande soldado, vai estar dentro do campo no domingo, como esse soldado que eu acho, e hoje em dia eu até garanto, tenho muito mais confiança nele do que na primeira partida do campeonato. O mistério não é com você, clássico, não. Não pode burlar, isso não, né? Não é mistério. A gente precisa ter as nossas reservas e preservar determinadas situações. Eu estou te falando a respeito do respeito, né? Nós precisamos respeitar situações. Eu preciso ver o que vai ser melhor para a gente. A gente precisa observar mais a equipe adversária. E não podemos perder, antes de tudo, o foco na convenção, entendeu? É uma partida muito importante, é um clássico dentro do Estado, né? Mas o Náutico tem seus objetivos. O Náutico chegou até aqui porque o Náutico criou muitas situações, né? Escrevendo até talvez um livro dentro do próprio grupo. O Náutico criou muitas situações, né?